Olá, me chamo Leandro. Estou passando aqui para falar um pouquinho do orgulho que eu tenho de ser o ST. Ingressei na empresa no ano de 2015, através do processo seletivo de jovem aprendiz. Desde então, tive várias oportunidades de crescimento profissional dentro da empresa. Já fui auxiliar administrativo, já fui assistente administrativo, e na atual oportunidade que a empresa me oferta, estou como analista de performance agroindustrial corporativo. É muito motivador para mim o clima de trabalho que a empresa oferece, os colaboradores, as oportunidades de crescimento, a união entre os colaboradores que nós temos hoje na Usina Santa Terezinha. Eu tive várias oportunidades dentro da empresa, como os demais colaboradores. Soube aproveitar cada oportunidade que eu tive com muita dedicação, com muito foco e com muita força de vontade de crescimento. Acredito que a Usina Santa Terezinha, o ST, não tenha segredo, você não tem segredo para que você possa crescer dentro da empresa. É muito simples, basta você vestir a camisa o ST, você vestir os valores que a empresa tem, se dedicar no seu dia a dia, nas suas atividades, ter foco, força, que com certeza, sem sombra de dúvida, sua experiência própria, você vai conseguir ter o seu crescimento profissional dentro da empresa, você vai conseguir ter o seu reconhecimento profissional dentro da empresa. Então, assim, eu tenho muito orgulho mesmo de fazer parte dessa empresa, tenho muito orgulho de ser o ST e tenho muito a agradecer ao ST e a todos os meus colegas de trabalho. Muito obrigado, UST!